Chegamos ao dia 14, sabedoria do dia, confio, creio e conquisto, sempre. Dia favorável para todos os signos, Vênus e Urano em harmonia, indico positivismo e confiança. Devemos esperar por boas notícias e novidades. Aproveite e faça um escaldapé com folha de louro para ativar seus talentos, que delícia. Numerologia energética, hoje a vibração é dois que promovem afeto, autoestima e amor próprio. A cor é branca, o aroma é alecrim, o anjo do dia ao nove, que é o asiel, significado, Deus da misericórdia. Horário de estar na terra, das duas e quarenta às três. Aí você fala da manhã, é da manhã. De salmo tem que rezar, o 24. Cristal, o pala, o banho, sálvia, santo do dia, São Pedro e Donders. Curiosidade, celebração macala-sancrante, celebração hindu, da purificação do rio Ganges. Ganges, né? Número da sorte hoje é oito, harmonize sua casa, colocando o aroma de beijoim para ativar a energia dos anjos. Adoro. Vamos lá. Decreto. Eu sou as vitórias que conquisto. Conquistar, conquistar, conquistar. Beijo. Beijo.